Quem ta ai? Onde é a porra da porra da espingarda caralho? Onde é a caralho da espingarda? Onde é? Olha lá gente! Os dois bichos ta preso! Olha na gaiada, olha a briga de... Olha! Que louco! Olha lá gente! Caralho, olha! Olha, sortou! Que louco rapaz, acho que eu nunca tinha visto isso aqui não Que louco! Olha o bicho aqui dentro! Olha o bicho ai! Olha! Olha o bicho! Ta me mordendo aqui tio! Que louco! Que louco! É a sua sorte de morrer! Que louco! Olha! O bicho ai ta me atacando! Vem! 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 Agora não é pra trabalhar! Tem um gancho nem doido aqui! Vem! Pegou! Vem! Porra! Pegou! Não vem pra cima de mim não né? Doidão! Achei que ia merendar! Morri! Calma 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 Não vai fugir não Calma Oh Por que no laço Hahaha Por que era Por que Por que Por que Por que Por que Por que Já vale um Morri 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 Aham muito suspeito esse lugar aqui viu Não Desculpa Que era cavalo Meu Deus Eita Era eu Olha cachorra Haha Cachorra Não é não é ruim Tem mais alguém ai? Tem mais alguém ai? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais algum de vocês quer roubar o cara de mim? Não Não tem nada aqui não Morri Morri Oh These old windows never stay latched Poxa é um engraçaralho né? Por que que você não vem aqui ficar com a velha aqui Enquanto eu fico ai batendo janela Brincalhão do cara Ai Eu vi Irmão a gente trabalha no A gente trabalha no A gente trabalha no necrotélio ou a gente ta trabalhando na peste do Oh Oh Já lembrou mesmo com gnomos e duendes sabe? Oh Musca em conhecimento Caralho do ET Bilu da peste aqui vei É Mano tem um bicho embaixo do armário me olhando? Tem um bicho embaixo daquele armário ali me olhando? Tem um bicho no Tem? Não tem? Tem pra caralho vei Tem um bicho estranho lace HÁ NÌI O bicho está ali até agora, doido! Papel! Fechar a porta aqui, rapidinho! Foda, velho! Mano... SAI! Eu vou tomar um jumpscare do caralho aqui, velho! O que é que é aquela foto ali? Caralho! Porra! Não! O papel é off! Não! O papel é off! Peraí! Vejo! Você não faz nada! Você é um bot! 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 Porque esse jogo aqui começa a movimentar ou... Aí eu não sei se isso aí é o diabo ou é a produtora mesmo do jogo. Pode ser o diabo, né? Vai saber Uri! Peraí, não, 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 não Me ataca no escuro, não Aí, fudeu Papel! Olha lá Típica posição de craqueiro É esse bicho aí mesmo Como é que eu jogo os... Já quero jogar as merendas nela aí e botar fogo É esse bicho aí mesmo Eu aposto nesse aí Como é que eu faço pra jogar os trem? Já quero jogar sal nela mesmo Vão papel, ó! Papel Vão papel!